Salve, salve galera! É Ribas TV no Cumbuco, mano! É, Ribas TV tá chique! Tá aqui no Cumbuco, gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seja bem-vindo a esse paraíso a mais ou menos 60 quilômetros de Fortaleza chamada Praia do Cumbuco. Ei galera, o Ribas não tá fraco não. Tô nesse paraíso. Hoje é sábado. Tô fazendo uma tripa aí com vários vídeos que vocês estão acompanhando. Tá no Arquebrada, Águas Belas, Fortaleza, enfim. Então hoje eu vou mostrar a Praia do Cumbuco, que é um roteiro hiper tradicional pra quem está em Fortaleza. Mas o interessante é que ele é caminho. Se você tá em Fortaleza e quer ir pra Geri, Geri eu não vou. Eu vou um dia só pra Geri, pegar um voo. Então, Fortaleza, a Cumbuco é uns 60 quilômetros e ele tá meio que no caminho pra quem vai pra Geri. Mas Geri é mais quase 300 quilômetros. Vamos falar que é 250 quilômetros daqui de Cumbuco, tá? Então, a Praia de Cumbuco, eu tô aqui radicado, já fiz um vídeo anterior. Eu tô no Chico do Caranguejo, tá? São barracas. É uma barraca, o Chico do Caranguejo é hiper tradicional aqui no estado de Ceará, principalmente em Fortaleza. Então, tem toda uma estrutura de barracas e eu estou nele, tá? Mas o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês, é uma das últimas praias aqui, é uma das últimas barracas aqui do Cumbuco. Interessante que aqui no Cumbuco você tem vários passeios, tá? Dentre eles, você pode andar de jegue, de cavalo, tem passeios de quadriciclo, tem passeios, ó, os quadriciclos estão ali. E pra lá é o centro, tá? Pra lá é o centro de Cumbuco, onde tem mais barracas. Eu escolhi o Chico do Caranguejo, ó. Até tá aqui, ó. Chico do Caranguejo, Cumbuco, Ceará, Brasil. Então, eu escolhi, também podemos passear. Lá, em Canoa Quebrada, estava 40 reais por pessoa. Posso me informar aqui no Cumbuco o contexto lá. Tem passeio de quadriciclo, tem bugues, que aqui é radical, eles vão... Ah, e o kite, ó. Meu sonho ainda é fazer aquele bagulho lá, ó. Que aqui no Ceará tá ventando, mas como a gente tá em março, tá pouco. Mas aqui no Cumbuco é bem considerado a galera do kite. Então, tô aqui no mar, vou mostrar o prédio Cumbuco inteirinho pra vocês. Pra lá é mais o centro, aqui são as estruturas mais dos restaurantes, das barracas mais famosas. E pra lá são barracas, mais pro centrinho, são barracas mais tradicionais. Olha, ó, minha mãe tá chegando aqui. E aí, mãe? Ó, você viu esse? É do Chico do Caranguejo, ó lá. Essa jangada lá. É própria do Chico do Caranguejo. Tá gravando o Ribas TV, ó. Olha o maio lá. Olha lá, pessoal. Conforme eu falei pra vocês, então aqui é hiper tradicional. Os passeios de cavalo, olha lá. A égua de rosinha, que é bem... Tem os passeios de cavalo, de jegue, olha lá. Tá vendo o jegue ali? Então, é isso aí. Praia do Cumbuco é curtir a praia, curtir o vento. O kite tá pra lá, mas foi como eu falei. A gente tá ventando, mas eu acho que não é a época total. Então, vamos virar a câmera. Vou mostrar um pouco pra vocês. E aí, vou fazer um videoclipe mostrando a praia do Cumbuco, pra ver se vocês chamimam e visitem pra cá. É Ribas TV. Bora! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É um vídeo adicional, cara, tem pedra pra caramba, não sei se é da região, então é a primeira vez que tá tudo no mundo. Mas você anda, dói, dói ali, ó. Então, aqui é a jangada, e aí, mano? Tá gravando aí. Quanto é que tá o passeio de jangada? Aqui já tá, é, 20 reais, né, velho? 30. Tá lá, o dele é mais barato, hein? Tá bom, ó, você tá, vai aparecer uma televisão, mano. Quanto que é mesmo? Quanto que é mesmo? Por pessoa. Vai lá e depois, mas tem uma, dá pra andar ou é só mergulhar? Tranquilo. Leva até quantas pessoas? Vai até 10. Vai levando. Beleza, então. 20 reais. 20 reais. Aí, ó, já estamos negociando aí. Então, ao vivo, foi nem combinado, nem nada. Então, tem o passeio de jangada. Vambora, Praia do Cumbuco, mostrando tudinho pra vocês, que eu tô adorando isso daqui. Vou passar o dia inteirinho. Aí, ó. E aí, calma. Tô gravando aí. Quanto é que tá o jeguezinho? Não, eu acho que eu tô com 20 reais. 20 reais? Quando eu 10 minutos de passeio, legal. É? Tô gravando aí, vai lá pro YouTube. É. Mostrando a Praia do Cumbuco. Então, 20 reais o jegue ou tanto faz o cavalo? 20 reais é mais caro. Cavalo, então, 20 reais. 30, o cavalo e 20 o jegue e vai aí pela hora. 15 minutos de passeio. 15 minutos de passeio. Qual que é o seu nome? É da Zé. Então, ó, galera, quem vier aqui pro Cumbuco, você fica aqui na frente do Chico do Caranguejo. Procura o Zé, ele vai fazer esse preço, né? É o preço especial. É que esse é o preço especial pro canal aqui, ó. 20 reais. Eu tenho até junto. 20 reais. É. E 30 reais. Aí, André. Pra ver se o nosso filho quer. Aí, tá de ouro lá, Juliette. Ó, é, amigão. Aqui é o Scooby e aqui é o Pingo de Ouro, viu? Ah, é o Scooby e o Pingo de Ouro. Aí, ó. Aí, documentado pra vocês o jegue e a égua. Não, esse é o cavalo. Esse é o cavalo. E aí? Ó. É, mano, muito legal. Não, não. Nós vamos procurar você aí. Bom, beleza. É isso aí. Agora, a estrutura pra lá. Vamos entrar no Chico do Caranguejo. Pessoal, o negócio é o seguinte. Então, nós vamos encerrar esse vídeo. Tô aqui com a minha sogra. Então, ela... A gente tá aqui. Então, esse vídeo foi específico. Eu mostrei tudinho pra vocês da Praia do Cumbuco. Então, tá todo mundo aqui aproveitando em família. Meus pais tão pra lá. Foi uma viagem que a gente fez em família. E é lógico que eu tô gravando pro YouTube. Mas eu mostro pro coelhos. Porque, né? O intuito maior é mostrar a viagem. Mas, galera. Então, nós vamos encerrando. Esse é o laudizinho do vídeo anterior do Chico do Caranguejo. Onde a gente tá. Então, toda ali a praia que a gente tava gravando. Que a gente gravou com o jegue. Quer fazer um passeio de jegue? Mas ele quer gravar comigo. É, tem um passeio de jegue. Tem passeio de jangada. Tem um monte de coisa. Ele tá usando até Juliette. É. E eu tenho gravado aqui ao vivo. Galera, o negócio é o seguinte. Vamos ver se cada um sabe. Quando você gosta do meu vídeo, o que você faz? Deixa o like. Deixa o like. Mas, escreve no meu canal. Mas, o que que é... Então, vamos lá. E o que que é importante? A coisa mais importante pro papai? Não, é sim. Escrever no canal. Você é inscrita no meu canal, Ferenda? Então, a minha sogra é inscrita no meu canal. Pelo menos alguém é inscrito, né? Então, e outra? Vai lá no meu Instagram. O meu Instagram é legal, né? Os meus stories. Eu assisto todo dia. Então, você vai lá no meu Instagram. Que tá aparecendo aqui, ó. Ribas TV. É story todo dia. Enche o saco. Mas, é da hora. Beleza, galera? Como é que faz? É Ribas TV. Mostra. E você quer ver? E hoje? E hoje? Nós estamos na piscina. Nós estamos na praia do Cumbuco. Obrigado. Fui. Fui. E hoje?